Era a sal, Em meu caminho, Agora a sombra, Do passado, É uma sombra de lado, Já não vivo sozinho, É minha crença no que creio, É a certeza, E as minhas, Meu sonho lindo, Devanei, Amanhã você, Só você, Vida inteirinha, Vida inteirinha, Vida inteirinha, Mas você, É, é minha crença, não me creio É a certeza, certeza que as minhas Meu sonho lindo, devanei Amanhã é você, só você, vive inteirinha